Esse é o canal acadêmico e eu sou o doutor Antônio Schultz. O canal que ajuda você a se preparar para os concursos públicos, o canal que ajuda você que é interessado na construção civil e na construção dental a diagnosticar e tratar os principais problemas relacionados com a construção civil, com a construção dental, apresentando para vocês os produtos comerciais, as alternativas caseiras que possam ajudar você, seja no diagnóstico e no tratamento dessas patologias, de uma maneira econômica, de uma maneira eficiente, ou então você atenuar o seu problema com a construção civil, com a construção dental, até dispor de recursos financeiros para solucionar, em definitivo, esse seu problema. No vídeo de hoje nós damos sequência ao vídeo apresentado anteriormente referentemente ao bioconcreto, o crescente interesse que há relativamente à utilização do bioconcreto, seja na construção civil e também com a possibilidade desse mesmo princípio que norteia o bioconcreto, a utilização do bioconcreto na construção civil, qual seja o seu mecanismo de auto-reparo, a sua utilização também na odontologia, considerando que o cimento Portland, ele é um substituto de alguns agregados que são utilizados em procedimentos endodônticos, seja no selamento dos canais radiculares, seja no capeamento que toma parte desses procedimentos endodônticos. De maneira que nesse vídeo de hoje, dando sequência a esses vídeos sobre o biocimento, sobre o bioconcreto, nós vamos apresentar o papel dos micro-organismos relativamente a esse mecanismo de auto-reparo do concreto, ou seja, do auto-reparo de microfissuras, de porosidades, de fendas de pequenas dimensões, por micro-organismos que são incorporados nesse cimento Portland e, consequentemente, no concreto, denominando esse concreto que apresenta essa adição microbiana de bioconcreto. Assim, espero que esse vídeo possa ter contribuído para você compreender o interesse crescente na engenharia civil por esse tipo de cimento de bioconcreto, que também tem utilização, pode ter utilização, na odontologia, especialmente relativamente ao selamento dos canais radiculares e capeamento.